Tenho uma síndrome de stiff, né, person, ou seja, a síndrome da pessoa rígida. Qual é a visão da doutrina espírita em relação a esta síndrome? Existem síndromes que elas alcançam os aspectos mentais. E existem outras síndromes que alcançam apenas os aspectos físicos. Determinadas síndromes que estão relacionadas com fragilidade dos ossos, condição de mobilidade, com rigidez, né, o esqueleto vai se solidificando, se enraizando um no outro, produzindo a rigidez das forças. Então, as doenças de caráter físico e que não alcançam a parte mental, elas podem ser tanto uma prova, como uma expiação ou uma missão. Todas as experiências que não alcançam a doença mental, elas podem ser vistas como missão, expiação ou prova. No caso específico da Terra, em função de sermos espíritos ainda muito atrasados, a maior parte das nossas doenças, elas estão relacionadas com aspectos expiatórios. Mas não está isento de possibilidade que alguém atravesse uma doença ainda que bastante dolorosa, mas de cúnio provacional. Em função das experiências que, de repente, determinado indivíduo atravessa no campo das provas e não no campo da expiação, por ser uma alma ainda iniciante em termos evolutivos. Nós não somos, tipicamente, espíritos em processos muito provacionais. Então, a expiação acaba sendo a tendência maior. Mas pode ser também missão. Existem muitos espíritos que vêm com determinadas deformidades físicas, vêm com determinadas dificuldades em termos de vida, pobreza, miséria mesmo, dramas familiares terríveis que não são necessariamente expiações, são processos de missão, mas missão, sim, para mostrar aos homens como se pode viver sem se desesperar quando se tem a certeza de que a vida imortal é a verdadeira. No caso específico que você trata, a expiação se apresenta como sendo a condição mais provável. Mas, independente do que ela seja, se ela é missão ou expiação, o grande indicativo que pode dar a nós é a serenidade do espírito diante da aprovação. Se o espírito se revolta, se rebela, se volta contra Deus, odeia, não aceita, se angustia, deprime, é muito típico de expiação. E quando ele acolhe de maneira serena as condições que a vida lhe traz, é mais propenso a ser um processo missionário. Então, dentro dessas circunstâncias, independente de ser prova, expiação ou missão, o que nos compete fazer? Ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a mensagem chamada O Bem Sofrer, para que nós saibamos aproveitar o sofrimento, e não só essa síndrome, mas todas as demais circunstâncias da vida. Saber aproveitar as lições que o sofrimento nos oferece, para que nós não nos distanciemos de Deus, mas que fortaleçamos os nossos línguos espirituais, pela compreensão de que essas experiências podem ser fundamentais para o nosso reerguimento espiritual. Recomendo, assim, portanto, a leitura dessa página e uma reflexão profunda sobre todas essas coisas e uma análise de como que você se comporta diante da prova, para que a resposta venha de você mesma, se é um processo missionário, pela serenidade, ou se é um processo expiatório, pelo amargor que a síndrome possa estar produzindo em você. Trabalhe dentro dessa perspectiva e faça tudo o que você puder para aproveitar a experiência no sentido de você sair daqui muito melhor do que você chegou.